Bom dia, pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou o Rio Leifagundes, hoje é 5 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, gente. E é o seguinte, o PT de Lula tem cogitado aí uma possível candidatura do Fernando Haddad à prefeitura de São Paulo, né, todo mundo sabe disso. No entanto, todo mundo sabe que Fernando Haddad não quer disputar essas eleições e o poste botou na cabeça que quer se resguardar para as eleições de 2022, gente. Ele quer outra derrota, ele tá achando que vai... não, é incrível o Fernando Haddad, mas tudo bem, né, a cabeça dele é igual a da Dilma, estoca vento. Bom, e aí Lula tem uma outra carta na manga, vamos conhecer quem é este? Se inscreve, comenta, compartilha daqui, like maroto, aperta aí o sininho das notificações. Não esquece, gente, na descrição do vídeo vocês encontram a Bancária, aqueles que quiserem colaborar, dá uma forcinha para o canal, tá bom? E lembrando também a nossa ajuda aí para o pessoal que tá fazendo aquele brilhante trabalho de recolher os animais que estão nas ruas, né, e quem puder dá uma atenção no vídeo, lá tem como você fazer parte disso também, tá bom? Vamos à matéria? Olha só, gente, que maravilha. Tô falando meio lento assim, gente, porque ainda continuo com a dor no ouvido aqui, tá? Mas de vez em quando a gente se empolga, não tem jeito, mas vambora. Ontem eu fui dormir com o ouvido, ó. Vamos lá? O plano B de Lula em São Paulo. Pois é, o plano B de Lula em São Paulo. Pessoal de São Paulo, vocês vão dizer uma coisa, viu? Vocês estão catimbados, mano. Tem catimba, tem catimba, feia pro lado de vocês. É um governador que é um lixo. É um prefeito que já tá antecipando valas no cemitério, porque já tá esperando mais pessoas morrerem. Cara, isso é um agouro que eu nunca vi na minha... Mas tudo bem, vamos embora, né? Ai, ai. Aliados e adversários do PT em São Paulo apostam que o plano B do ex-presidente Lula para a disputa pela prefeitura da capital paulista neste ano será o deputado federal Alexandre... Calma que não é o Frota, gente, tá? Teve nem que colocar até a mão no coração agora. Falei, meu Deus, e agora? Calma, não é o Frota, não. Alexandre Padilha. Lembra desse nome? Não lembra? Vai lembrar agora. O plano A do petista continua sendo o Fernando Haddad. O ex-prefeito, porém, já deu declarações. Olha só essa. Públicas de que não tem interesse em disputar o cargo, pois quer se guardar para a disputa presidencial de 2022. Não, gente. Caraca, mano. E você quer gostar de levar com a madeira, viu? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Conheceu Padilha. Ex-ministro das Relações Institucionais do governo Lula e da Saúde na gestão Dilma. Padilha tem 48 anos e está em seu primeiro mandato na Câmara. Em 2014, disputou o governo paulista e acabou em terceiro lugar. Vamos com a indicação e acaba aqui a matéria. Veja só, gente, que interessante aqui, né? Você vê duas coisas aqui que são, cara, grotescas. Uma, eu não sei se... As duas mostram, literalmente, o desespero do PT, né? As duas mostram o desespero do PT. Primeiro, Lula não tem um candidato. E o Haddad, gente, ele está começando a dar uma de Dilma. Eu não entendi, Gli. Dar uma de Dilma, por quê? Quando foi em 2010... Foi em 2010, né, gente? Foi. Em 2009, quem Lula lançou como candidata substituta do seu trabalho? Dilma Rousseff. Era secretária de Minas e Energia. Ela, meu Deus, eu não estou lembrando. Ela era ministra de alguma coisa, era secretária. Eu não estou lembrando agora. Aí lançou ela. Qual era a ideia do Lula? A ideia do Lula era a seguinte. Era lançar Dilma. Em 2014, ele retornava de novo e continuava. A gente já sabe, né? Vamos entrar nesses detalhes. Até que tivéssemos pelo menos 30% da população brasileira socialista. E aí, eles dariam o golpe fatal. 30% da população socialista, gente. Como é que ele ia fazer isso? Para isso servia o Bolsa Família. É colocar as pessoas para depender do Estado. Era isso que eles queriam. O Bolsa Família não era um benefício para ajudar as pessoas. Era um benefício para colocar as pessoas dependentes do Estado. Então, por isso o aumento do desemprego na época PT. Por isso o aumento da violência na época PT. Por quê? Quanto mais pessoas desempregadas, mais pessoas dependeriam do Bolsa Família. Mais pessoas estariam dentro de um programa socialista. Certo? E essa era a ideia. Mas aí chegou em 2014. O que aconteceu, de fato? Ah, só para antes que eu esqueça. Dá uma pesquisadinha nos governos comunistas. Você vai descobrir que é exatamente assim que as pessoas vivem nos governos comunistas, tá? Voltando. O que aconteceu em 2014? Em uma reunião, Dilma disse a Lula que não abriria mão do segundo mandato. Que ela queria ser candidata à reeleição. E na época houve uma certa pressão, mas a cabeça de vento, a estocadora de vento não abriu mão. E Lula se afastou dessa situação. É tanto que Lula abriu mão ali em 2014. Você vê que, você pode prestar que até 2013, por ali, havia uma participação nas sombras de Lula. Dali pra frente não tinha mais. Não com a mesma frequência. Por quê? Porque Lula se sentiu, entre aspas, traído por Dilma. Nós temos declarações na internet de Lula criticando a Dilma. Tem declarações nesse sentido aí, no YouTube. Quem não acredita, é só procurar que vocês vão encontrar. Só fica na escuridão, na inércia, na falta de conhecimento, quem realmente quer. Mas, que tem na internet, tem no YouTube. Então, o que aconteceu com esse negócio tudo aí? Haddad, agora, tá fazendo a mesma coisa. Lula lançou ele como candidato da presidência, quando estava preso, contra Jair Messias Bolsonaro. Haddad achou agora que os 47 mil votos que ele teve e os 27 mil no primeiro turno que ele teve, contra os 40 e quase 50 mil votos, milhões de votos, perdão, né, de Bolsonaro, ele acha que isso garante a ele um futuro. É, 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 uma futura presidência. De alguma maneira, ele colocou na cabeça isso. E aí, aconteceu o quê? Lula, que parece que começa a perder o controle do PT, porque pra mim, eu não vejo outra, eu não vejo outra explicação. Porque antigamente era assim. O Lula falava, pula, 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 pula. Deita. Finge de morto? Finge de morto. Era assim. Hoje você vê uma certa, você viu na disputa das eleições ali, dentro do próprio partido, pela presidência do partido do PT, houve um racha. Acabou a Gleisi Hoffman ganhando o negócio lá, mas já tivemos um racha dentro do próprio partido ali. Então, fica bem óbvio que Haddad já subiu pra cabeça, essa ideologia dele, sem contar que o plano B do PT é o Alexandre Padilha, um deputado inexpressivo. Tentou ser governador, não deu certo, ficou em terceiro lugar. Enfim. Então, você vê que eles não tem um nome pra disputar a eleição. Segundo o que tava rolando por aí, a princípio era Marta Suplicy. Tavam atrás da Marta Suplicy. Não deu certo. Marta se filiou em outro partido agora, esse é o nome do partido. Nós tivemos também o pensamento de ir para o lado do Guilherme Bulas. Mas é outro nome, gente, que pelo amor de Deus, o PT sabe que não... Os caras apoiam, mas sabem que não vai dar em nada. Guilherme Bulas. Agora, entrar o Alexandre Padilha nessa história é pra dizer assim, a gente vai colocar um candidato, mas não ganha. E nós, brasileiros, precisamos ficar atentos na hora de elegermos essa turma, porque se nós cometermos... Gente, olha como tá o Brasil hoje. Eu tava olhando aqui a... Os números de mortos pelo coronavírus aumentou 40%, aumentou 20% em um dia ou foi dois dias, né? Nós estamos em 400 e poucos mortos no Brasil. E sabe qual é a parte que eu acho mais interessante disso? É a questão do isolamento. Não disseram que o isolamento ia resolver isso, mas vocês prestaram atenção que depois que fecharam tudo, foi que o negócio começou a crescer mais? Não sei se vocês repararam isso. Mas todos os dias a gente vê, morreram não sei quantas pessoas, só 20 não sei quantas... Morreram 30 pessoas... Peraí, meu irmão, mas não tá tudo isolado nessa porcaria? Então, no meu ponto de vista, esse isolamento não tá servindo pra nada. Sem contar que cá pra nós, esse é um pensamento meu, não precisa ser seu, tá? Cá pra nós, devido o que eu já tenho visto nos últimos dias, tem muita das mortes que estão sendo colocadas na conta do coronavírus sem ser. Aqui no meu estado tem processo. O governador tá enfrentando um processo judicial porque a família contesta a morte de um parente que disseram que foi coronavírus. O governador foi na live dele, mostrou lá o laudo, tal, tal, tal. Mas não conseguem aceitar esse fato. Enfim, tem outros casos no Brasil inteiro aí, né? Você tem relato de pessoas que chegam nos hospitais com gripe e não são atendidas, já são encaminhadas com suspeita de coronavírus. Quer dizer, o médico nem vai lá pra ver os sintomas. Eu conheço pelo menos duas pessoas, eu conheço duas pessoas que procuraram aqui na minha cidade, procuraram o hospital, estavam com gripe, na verdade era mais pra virose, né? Pra tomar uma, foram tomar aquela injeção, esqueci o nome dela agora, né? Pra ver se melhorava. Chegaram lá, mandaram direto pra ver se tinha coronavírus. E não era. E se espalhou na cidade, eita, fulano tá com coronavírus, fulano tá com... E nem examinaram a pessoa no hospital quando ela foi. Já, não, aí você se tomou, manda, 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 e já pegaram e levaram, isolaram aquela coisa toda. Aí quando fizeram os exames, já no outro hospital, aí não, era apenas virose. Então a gente tem muita coisa bagunçada nessa história toda. Então eu, particularmente, é o meu ponto de minha opinião, acredito que tem muita cor, muita morte acreditada no coronavírus. Que não é do coronavírus. E quando eu olho os números como eu vi hoje, né? Não sei se foi de ontem pra ontem, foi de ontem pra hoje, diz que aumentou 20% a morte, aumentou em 20% as mortes, né? Teve uma crescima de 20%. Aí é quando eu olho e falo, realmente, esse isolamento não tá servindo pra nada. As pessoas continuam morrendo e aos montes. Agora eu não sei se estão morrendo de fome, de depressão, por conta que não tem mais comida em casa, não sei. Só sei que tá aí. Vamos tocar o barco pra frente, né? Vê se isso muda, né? Mas enfim, tá aqui, gente, a questão. Então é por isso que a gente tem que se ligar em quem a gente vai votar. Eu continuo com o presidente Bolsonaro. Devia-se começar a liberar as pessoas a trabalharem. Pode não trabalharem na sua totalidade, mas tem formas de trabalharem se precavendo e se protegendo, né? A questão é que, infelizmente, nós temos aí governantes que não estão preocupados com a saúde, não estão preocupados com a economia, estão preocupados apenas em derrubar o atual presidente para que outro assuma e volte o toma lá da cá, volte a corrupção, volte a farra do dinheiro público e aí já era, né? Então tá aqui, gente, a matéria. Lula tem um plano B, que por um acaso não é grande coisa, porque o plano A dele tá dando uma de Dilma. Não quer obedecer as ordens do petista e está pleiteando uma futura presidência da República de novo. Até no Brasil Notícias. Fui, gente. Um abraço. A gente volta daqui a pouco com mais informações, tá bom?